Olá gente, boa tarde. Eu vim trazer mais uma receitinha pra vocês, né? Essa receita é bem especial. É uma receita de farofa de ovo com banana. Eu aprendi essa receita através de uma amiga que já não está mais em nosso meio, né? Ela faleceu e eu aprendi essa receita e ficou na minha mente essa receita. Muitas vezes que eu fiz pra muitas minhas amigas, sempre eu tinha umas amigas que diziam, ah, Etienne, faz aquela receita de farofa de ovo com banana. Então, gente, é uma delícia, né? Eu vou fazer uma quantidade pequena porque eu como muito pouco, né? Só eu e meu esposo. Então, nessa receita que eu vou fazer, ela é pequena, mas vocês podem estar acrescentando mais, dependendo do tamanho de gente. 3 bananas e 4 ovos. Dá pra 6 pessoas comer essa farofa. Então, daí você já tira a base, né? 3 bananas, 4 ovos, 1 tomate picado, média, 1 cebola picada, média e a metade de 1 pimentão picado. Cheiro verde à vontade, tá bom? É isso aí, gente. Então, vamos aos ingredientes. Eu tenho aqui, ó, a farinha, 1 ovo, a banana já está picada aqui em rodelinhas, né? Aí eu tenho aqui, ó, a quantidade de temperos, é cebola, pimentão e tomate já picadinhos. Tenho aqui também o cheiro verde. Tenho aqui o ketchup, né? Que o ketchup vai dar um tchan na receita. E o óleo. Então, vamos ao ingrediente, vamos acender o fogo, vamos à farofa, né? Os ingredientes são muito simples, né? É coisas que você tem em casa, né? Você vai uma colher de óleo, tá? Não pode ser muito óleo, né? Porque senão fica muito gorduroso, tá bom? Aí primeiro você coloca a cebola pra dourar. Coloca a cebola pra dourar. Quando ela estiver bem douradinha, quando você dourar a cebola, aí você já pode quebrar o ovo, né? Dentro. O ovo você não vai mexer muito, né? Não pode mexer muito, porque é pra ele ficar assim pedaçudo, sabe? Com os pedaços de ovo. Eu espero que esteja dando pra vocês verem, né? Aí você dá umas mexidas assim pra que fique aqueles pedaços de ovo, né? Bem pedaçudos, tá? Não é pra desmanchar o ovo. Você já coloca o sal, né? O sal é a gosto, tá, gente? Vocês que decidem o o sal que você quer usar, né? É a gosto, o sal. Mas eu espero que vocês façam mesmo essa receita, é uma delícia. Tenho certeza que cada um de vocês que fizer essa receita, vocês vão amar. Essa farofa de ovo, nossa, minha amiga, ela sempre pedia, né? Essa farofa de ovo pra mim fazer. Uma vez que ela foi na minha casa e eu fiz. Aí quando ficar assim, ó, já frito, pedaçudo, você joga os outros ingredientes, né? Dá uma mexida, né? Mexe bem, né? Você mexe. Vai dando uma mexida pra a verdura dar uma murchada, né? Pegar o sal também que você colocou. É simples essa receita e se torna uma coisa assim extraordinária, né? É bem gostosa mesmo. Vai combinar com o seu arrozinho com feijão dia a dia. Na casa que eu trabalhava, ela amava, né? Essa comida, essa farofa, eu não fazia outra mistura. Era só o arroz, o feijão, uma saladinha e essa salada aqui, né? Aí você já pode colocar a banana. Quando murchar os temperos, você já coloca a banana, né? Aí dá uma mexida, gente, olha. Dá uma mexida na banana pra tomar o gosto dos temperos com o ovo do sal. Né? Mexe. E vai tomando couro, fica lindo, né? E o sabor constante. Olha aqui como ficou, pra você estar vendo, ó. Que lindo, ficou maravilhoso. Tá vendo o ovo, ó. Ficou gostoso demais, né? Aí você já vai acrescentando a farinha. Você fica a gosto, tá? Da farinha, o tanto de farofa que vocês vão fazer. Se vocês gostarem dela mais molhadinha, eu não gosto porque eu não posso comer muito óleo. Então, por isso que eu coloquei só uma colher de óleo. Mas se vocês quiserem bem molhadinha a farofa, ó como ela estrala. Fica estralando, fica torrando a farinha. Se vocês gostarem bem molhadinha, vocês acrescentam um pouco mais, né? Então, gente, tá aqui a farofa prontinha. Né? Quando tá torrando assim, aí você bota a gosto o... o ketchup, né, gente? Desculpa aí que eu já ia esquecendo. Você pode acrescentar tanto antes como depois. O ketchup também é a gosto, né? Esse ketchup vai dar um sabor na sua farofa de acridoce, né? De acridoce. Ela não... fica assim um sabor gostoso mesmo. Se você gosta de comer comida assim com banana, com uva, você vai sentir uma diferença também nessa receita dessa farofa, tá bom? Então, gente, ó, mexer, unir o ketchup em tudo, você pode colocar antes também que eu já ia esquecendo, mas tanto faz. Pode colocar também depois. Desliga, tá pronta a farofa. Depois que desligar, você vai colocar um pouquinho a gosto também de cheiro verde. Se você não gostar, você não coloca, mas fica muito bom, né? Cheiro verde picadinho, ó. Como ficou linda a farofa. Olha, tá montando aqui no prato pra vocês estar vendo como ficou linda essa farofa e sem falar pra vocês o sabor, gente. O sabor que fica essa farofa, né? Que é linda, perfeita, saborosa. Você pode comer ela também se quiser, ela sim, né? Sem nada ou acompanhar de uma saladinha, tá bom? Olha, gente, mostrar pra vocês que linda a farofa que ficou. Farofa de ovo com banana. É isso aí. Se vocês gostou, se inscreva no canal, dá o seu joinha aí, tá bom? E muito obrigada. Espero que vocês façam, gostem, comentem aí no vídeo, tá bom? E fica uma delícia. Uma boa tarde, tchau. Beijos. Beijos.